Os caras são um acéfalo, viado, é um acéfalo. Tira o meu nome da boca, pô! Tira o meu nome da boca, tira o meu nome da boca, parceiro! Tira o meu nome da boca, parceiro! Viado, se eu tirar o seu nome da boca, eu vou ter que colocar outra coisa na boca, tá ligado? Vixe, cara, lá ele, lá... A gente tá falando da sua boca, a gente tá falando da tua boca, não foi errado aí, viado. Viado, dei pala, dei pala, foi igual jogar um branquinho gostoso fora. Muita gente, muita gente. Muita gente, atividade. Estão aqui na minha frente, tropa. Vai tomar no... Um tiro o cara comigo aqui, tropa. Brilhou, 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 deitei aqui já. Vai tomar no cu, gorila! Porra! Meu Deus, como é que já começa sendo... Perdendo um kill na Sônia, viado! É o time do falido do Racha aqui, é o time do falido do Racha. Eu tava com saudade, viado, eu tava com saudade, porra. Meu Deus, viado, esse cara, ele não pode ver uma Sônia, viado. Deitei aí, Cacá, deitei aí, deitei aí. É velho, viado. Só papa kill esse cara, viado. Tem aqui em cima ainda, tropa. Um tiro comigo. Puxei, viado. Ah, virou bola, viado, me ajuda, me ajuda! Cacá, um tiro a mulherzinha. Mata ela, Cacá. Cacá virou bicho, Cacá virou bicho. Um tiro é esse, meu Bruno. Ué. Tu não deu um tiro? Ele roubeu ele, roubeu ele! Tu só pinou de Mach 10, Cacá? Já pinou, sentou o dedo. É, sentou o dedo. Eu vi a pinância aí, filho. Mas Cacá tá foda, Cacá tá perdendo a linha mesmo. Ele virou Sônia, ele ficou nervoso. Mobile ficou nervoso, viado. Ficou nervoso, rapaz. Deitei o da escada, já botando 30 nesse. Foi, foi 30, 30 peito. E ó, a Garena fez a boa pra gente, jogou um drop no nosso colo aqui. Não, fui eu que chamei, filho. Esse drop é meu, filho. Rala, Rush. Rala. Fiado. Quebrando o caralho, filho. Olha o quebrando aí, ó. Já cheguei, filho. Olha a quebradeira. Moleque, eu não tenho nada. Se ficar trocando nesse drop aqui, vai perder tudo, filho. Mas nada com nada. Eu vou fumar. Vambora, vambora. Já tô fumando aqui já, ó. Toma. Fumadão, chumungos. Cuidado, porque ele fuma muito. Já, já chumungos aqui. Relaxa. Achei a Mach 10, mas levei a Mach 10 embora. Quem pegou as balas? Quem pegou as balas? A Mach 10 tem um monte, velho. Não vou dropar, não vou dropar, não vou. Ele não vai dropar, cara. Não dropa, não vai. Não dropa, não dropa. Não, não, bro. Moleque, eu tenho uma A12 e uma MP5 sem atributo. O que você acha que você vai arrumar aí, Kaká? Fala pra mim, viado. Se tivesse ficado um emulador aqui ainda, foi logo o mobile pra tentar pegar o loot, velho. Coitado. Pega aí no, pega aí no. Aí, ó. Aí, ó. Você fez a boa, hein, cuzão. Você fez a boa. Hum, vocês fizeram a boa também, que eu fui só... Quer a bala? Quer a bala da Alpi, Kaká? Tô trolando aqui. Eu quero, eu quero. Oxe, Alpi, me dê Alpi, me dê. Oxe, o Kaká lhe atrai Alpi, mané. A vida atração, esse cara só joga com Alpi. É uma reserva, desgraçado. Ô, seu Falido. Fica perto do Falido. Fica perto do Falido. Dessa porra que tu apanhou. Tu apanhou ontem. Falido tá de boa porque tava rolando ontem. Relaxa, filho. Deixa ele. Falido era o figamento mais fraco de ontem. Era o mais fraco, gorila. Ó, dropei. Dropei uma seringuinha aqui, ó. Seringuinha. Se alguém quiser, trapa. Opa. Ah, não. Mobile nem usa seringa, viado. Ô, gorila. Vocês querem roubar tudo de mim, viado? Que isso, rapaz? Viado, é mó pidão da porra. Esse mobile é mó pidão, viado. Aí, ó. Caralho. Desbloquei aqui, Kaká. Desbloquei aqui, Kaká. 500 moedas aqui, filho. A mulher vai pedir um lanche pra mim, viado. Tô com fome, mano. Vim ficar. Vou pedir uma pizzazinha. Calma. Pizza de que, não, Bru? Adivinha, viado. Ah! Irmão, eu esqueci. Mas eu acho que é marguerita com calabresa, é isso? Essa mesmo! Ah, mano. Tá ligado. Quando vai pedir aquela lá, não? Que tu gosta muito? Mano, Bru? Compra a caça. Pizza, é... Peperon. Não, pô. Ovo de páscoa com miojo. Não, essa é a do fresco, é a do fresco, viado. Ah, é a do fresco, é a do fresco. É, mano. Nossa, o mano frescote, pô. Mano, deve dar uma hemorroida do caralho. Hemorroida, gorila. Papo reto mesmo. Viado, imagina. Ovo de páscoa com miojo, viado. Miojo. Eu acho que tu caga e ainda os fiozinhos do miojo nem... Tá ligado? Vai junto, viado. Não, é que nem será um... Pendurado, 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 gorila. Caga sangue. Caga sangue. Caga sangue. Vai pendurado, pendurado, viado. Meu amigo. Isso aí é um crime, pô. É um crime. Tô arrumando até uma briga com os caras lá, dono da marca do miojo, pô. Vai nessa caça aí, vocês? Ainda? Já tô lá, filha. Pô, mas tem o sabor de chocolate, não tem? Valeu, rapaziada. Deixa o likezão na live de todo mundo aí, ó. Dá aquela compartilhada. Vambora, hein. Primeira partidinha do camp. Kaká, miojo é uma coisa. Agora, pizza de miojo com ovo de páscoa. Porra. Porra. É massa miojo ou chocolate ao mesmo tempo. E calma. E a ponte tá fraca ainda. Caralho, mano. Os caras só correm, velho. Agora vai começar a doer, hein, Ranch. Os neném já tá grande e já comem chocolate, mané. Vai ter que dar chocolate. Tá no morrinho. A galuna tá... Não pode vir a gente comendo nada, filho. A polo tá igualzinho, filho. Tá indo por trás do farol. Tenho 50. Derrubou, vou. Tiro na cabeça, tá? Calma aí. Olha, leu meu nome aí, ó. Ui, que senso. Ai, 12 e 3 aqui, ó. Esse nome é diferente. Não tem jeito. 12 e 3 aqui, ó. Coisa boa. Aí, gulila. Tu que dá capa. Opa! 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 É, diz que não é gosto, hein. Cadê a Lilia? Vê se os caras vão entrar na próxima queda, Lilia. Esse cara tava com o lutezinho chumungos, tá? E os caras falaram que bugou de uns entrouçadores, tá ligado? Não. Veio, tá ligado? Veio tilt. Tá vindo voando. Tá vindo voando. Voando. Vou marcar aí cima do lançador. Correu. Um já foi. Vem o próximo. Mas tem outro. Oxi. Voltou pra lá, voltou pra lá. Não, relaxa. Eles vim compraram. Relaxa. Vamos pegar eles muito. Vai voando aí que eu vou por último. Pra ficar me marcando. Eles vou caturro. Eles vou caturro, viado. Vou voar lá também. Vamos atrás, vamos atrás. Fiscaram um aqui, hein. Vem caturro lixia aqui, hein, rapaziada. Foi sim, foi sim. Vamos. Olha eles vindo, olha eles vindo. Tá na pedra, na pedra, na pedra, na pedra. Caralho, vou muito longe. Tem um aqui, viado. Ué. Caralho, viado. Voltou pro morro, viado. Comeu, comeu. Tem outro, tem outro. Tem outro. Vai vim por daqui, ó. Certeza. Finaliza aí, finaliza aí, mano. Finalizando. Olha o quê? Tá pro lado também. Vim pra cá, 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 vim pra cá. Ele tá embaixo ou em cima? Nem vi ele ainda, foi. Ele tá embaixo, ele tá embaixo. Olha o teu das costas. É paraquedas, é paraquedas o daí. Tá voando, tá voando. Tá mudando entre eles? Tá voando, tá voando. Não, voa aí, voa aí, Nubro. Em cima, na ponte. 150 negras. Em cima da ponte, meu Nubro. É porque não compraram, tá ligado? Ô, rapá, tá achando que eu não rusho em você, não, é? Que bagulho é doido, filho. Ruxizão, cai mais na mão. Toma. Vou pular no teu buraquinho. Já pular no teu buraquinho. Pular no teu buraquinho. Esse cara aqui já tá fudido, filho. Ó, vou mais um, vou mais um, vou mais um, vou mais um. Não, 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 não. Um tirou ele, um tirou. Boa. Já caixa um buraco. Vai, viado, pensa num time doido é esse aqui, viado. Vai voar num por um, viado. Caralho, trouxe logo uma seringa esse aqui, tá? Hum. Você deu sorte que eu já tinha, gulho. Senão já tinha chumungos nessa aí, tá? Não, já era. Já tinha desaparecido. Aí já tinha rodado. Não ia ver nem a cor dela. Ia ver cor, sim. Ó, carapina ali no outro loot ali. Que é o próprio da carapina aí hoje. Viado, vou te falar, tô com uma grossa AX, mano. Não vou trocar nem ferrando, filho. Tô de M63, tá? Grossa AX, machuca, chuca. Tô de Scar 3, do bota 4. Não tem um voador aí não, Kaká? Não, você que tem? Tu pegou o droga. Nada! Foi tu, fi. Tu pegou voador, viado. Não, não peguei voador não. Foi o rush. É, foi o rush mesmo. Sobe, 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 sobe. Já era. Os caras já estouraram essa porra, viado. Os caras tá carentes. Você não tá vendo que tá carente? Porra. Os caras tem mulher em casa, viado. E vem ficar abrindo live de Free Fire, viado. Ah, o burilo tá fazendo merda. Quebrei, quebrei. Parou no gelo, parou no gelo, Kaká. Não saiu do gelo ainda. Tem escali não? Caralho, Kaká. Aqui, escali... Você tacou escali no carro, viado. Ei, 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 ei. Meu Deus, mano. Dois caras no paraquedas. Dois caras no paraquedas aí, ó. Ó, pinga, pinga. Aqui, ó. Botou gelo. Fez escali no carro queimado, viado. Quanto é tá no Bruno? Dois peito, dois peito. Não tô puto, viado. Tô puto, viado. Tô puto, viado. Casas de madeira lá tem dois ainda. Nunca errei quem atira a primeira pedra. Caralho, vai tomar várias pedregulhadas de chave, viado. Marca na equininha, equininha. Oxi, tá... Ah, tá. Você vai matar sim, desse jeito. O cara já morreu três vezes. Viado, o time dele caiu aqui de paraquedas, mas já sumiu. Nada, tá aí na frente, filho. Ele estava aqui na casa L. Deve ter corrido muito, velho. Moleque, eu vou te dar... Eu vou te dar, ó. Vou te falar. Ixi, ixi. Vou te falar. 15 segundos... Aí, aí, ó. Pé com vocês, pé com vocês. Mamou aqui, mamou aqui. É um racha, é um racha. Não, não, não. Não, esse racha é franquinha. Ó, tem dentro do celeiro, dentro do celeiro. Dentro do celeiro não, casa L. Eu vou falar para vocês que... Viado, esses caras deu sorte ainda, viado. Que o bagulho deles vai acabar, não vai ter como caçar mais. Vem comigo, vem comigo. Não vai ter como caçar o quê? Aí, ó. Acabou. Dentro do celeiro, gorila? Você tá trolando, gorila? Acabou. Aqui, me atirou aqui, ó. Essa casa que marquei. Ó, me atirou aqui. Não, relaxa, pai. Deixa ele comigo, gorila. Não precisa nem atirar, viado. Eu te vingo, eu te vingo, cuzão. Calma, vingas, calma, vingas. Tá marcando aí na entradinha aí, ó. Ah, ele tá aqui em cima ainda? Tá em cima aí, tá em cima aí. Ah, não, relaxa. Oh! Batei, batei, batei. Um tiro ele, tropa. Um tiro. Decapa os caralho, Kaká. Boa. Clica. Calma, calma. Ah, que isso, não, bro. Porra, que isso o quê, filho? Ah, eu ia deixar ele se levantar muito, filho. É que o Kaká deu uma paula na cabeça dele. Olha que eu vi. Caralho, eu tô de rush. Trolei, mano. Trolei, caralho. Olha, rapaziada. Hashtag 20k, hein. Compartilha aí, vambora. Vambora, bora. Mano, deixa eu comprar uma caçinha aqui pra nós aqui, tropa. Não fica andando fundo de gente no mapa. Murilo, eu quero saber o quê que você achou dessa skin aí da parceria do Free Fire com o Nemus Slea, patrão. Irmão! Quem é? Não, primeiramente, quem é? Quem é? Pra ver se você tá entendendo da parada, tá ligado? Uzui. Uzui, é. É isso, óbvio. Porra, como é que não sabe? Acabou de volta. Vou te falar. Chato. Pega comigo. Bora. Porra, vou te falar. Eu gostei, mano. Eu gostei, mas eu dou um oito. Porque o rostinho dele tá na moralzinha, mas o corpinho dele tá meio... Massinha, mano, eu não sei. Tá meio massinha, tá meio... Porra, tá meio anime, caralho. Meio anime. Na minha frente. Não, pra mim tá pica por conta disso, viado. Correndo muito. Casa Verde, Casa Verde aí já, tropa. Vai dar um jogo, viado. Casa Verde lá embaixo. Tá tomando o cu. Vai subir Casa L. Vai subir Casa L. Deitou, viado. Deitou um que tava chegando aí. Gorila, o cara tá te fazendo de danada, viado. Tomei tiro do outro morro. Deitou um. Deitou da Casa L ou não? Tomei 10 cabanas aí também, tirem. O cara tá fazendo gorila de danada na Casa L, viado. Não, 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 me esconde aí, pô. Tava tomando tiro pra porra. Não deu. Aqui ele. A danada aqui na cara dele. E aí, seu pilantrinha, movimenta agora, seu parra. Papai me é kill. Papai me é kill aí na casa dele. 160, Kaká. Ah, escutei tiro da kill. Tava ficando doido, ó. Oi, Nobru. Papai me é kill aí. Tomei tiro daí. Tem um aqui no gelo colado. É, Rasha. Se você morreu já essa partida pra nós, é brincadeira, tá? Acabou de sair do gás aí na direita. Mano, o Rasha sentou em pica. Olha lá, você não ganha, Nobru. Passa na onde? Lá em cima? Aqui, né. 150 aí, Rasha. 150 aí, Rasha. Bora lá no rec. Tinha murchado, tinha murchado. 160. Boa, Kaká. Boa, eu deixei certinho, galera. Kaká sentou em pica. É. Um tiro, um tiro, matei. Brilhou e voltou, fez a boa. É, o brilho e volta, pô. Quebra aqui, quebra aqui, Kaká. Quebra aqui, Kaká. Quebra aqui, Kaká. Não tá no pé, Rasha? Não, não. Não, não. Não, não. Esse cara tomou de peito, foi brincadeira. Ele é doidinho, ele. Cadê o último squad, hein? Tô quebrando gelo. Tem que quebrar, quebra gelo. Descendo. Deitei de novo. Ah, não tem mais ser enganado, então. É o time do tio Sam. Tio Sam! Tá passando fome. Tem que falar de Alpey, tô duro. Tô com 10, Rasha. Tô moeira, cabrona. Tem que ser um cada. Tá duro dorme hoje, esquece, filho. É o jeito. Entendeu? Por isso que... Tá duro sleep, pô. Tá duro sleep. Tá duro e ficou pedindo 500 reais pro gorila, viado. É foda. Eita, Rasha pelando. Tomou Rasha pelando. 150, 150, 150, 150. Ah, botaram um bagulho... Ô, Kaká, você não vai voar nunca, viado. Só pra você parar de ser individual, viado. 81, quebra o gelo, quebra o gelo. Cara individual da porra, velho. De capa, 84. Na árvore, na árvore. Calma aí, Rasha, seu cuzão. Um tiro na Rasha. Na árvore. Calma, rapaz. Tô pensando na Rasha, velho. Falei do nada o nome dela, velho. Vai, mata o cara aí, viado. Cato, Rasha. Morreu. Parecido. Vambora, Pan. Vambora, hein. Primeira partidinha, aquela amassada. Viado, meu cabelo tá ruim, irmão. Meu cabelo tá bonitão, viado. Porque ele ficou meio gala seca assim, velho.